Eu não acredito em Deus, mas até aí também tem. Não acredita? Mas por que você não acredita em Deus? Qual que é a boa? Cara, eu sou assim, esse cara da... Tem que ter uma explicação, entendeu, cara? Se eu não me envolver aqui, se eu não aparecer, é igual a extraterrestre, entendeu? Eu não acredito também, o pessoal até usou comigo. Não acredito. Enquanto ele não apare... Igual dizia o Jô Soares. Enquanto ele não aparecer na Praça da Sé, cara, eu não vou acreditar. Mas eu, de novo, o pessoal sabe, aqui eu já trouxe o Rodrigo Silva aqui e tudo. Eu não tenho problema nenhum, cara. Minha mãe é espírita, entendeu? Sim. Então, meu orientador, cara, de mestrado de doutorado, monge budista. Sim, sim. Monge budista. Sim, sim, sim. Então, assim, mas é uma coisa minha, né? Não, se você quiser, eu explico por que eu concluí. Porque quando eu comecei a estudar esse assunto, eu tinha a absoluta certeza de duas coisas. Falei, cara, se Deus existe, não dá para saber nada. E, francamente, vou viver minha vida como se não, porque não tem nada a ver com nada. E a igreja era uma instituição manipuladora que controlou a história da humanidade e que era uma instituição para o mal. Esse é o meu ponto de partida nessa discussão. Então, eu entendo muito bem a perspectiva que parte do ateísmo, né? Porque era minha, entendeu? Então, eu parti desse ponto. Entendi. E aí, eu vou te falar um pouco a linha argumentativa que me fez concluir que Deus existe, que é uma via metafísica, né? Por quê? Eu diria que a discussão da ciência provar Deus, ela não tem nada a ver. Porque o método científico não tem nada a ver com a discussão se Deus existe. Então, eu diria que simplesmente não... Eu diria que é um objeto impróprio. Você está usando uma ferramenta de análise imprópria. Assim como a discussão científica, o método científico não serve para discutir uma verdade de cunho moral, que é impróprio. E eu falo isso em defesa do método científico, não contra o método científico. Eu falo, cara, é que é ridículo eu falar assim, vamos fazer um experimento da moral. Falar, cara, não é assim que funciona a verdade de cunho moral, são de outra natureza. Então, tem uma série de coisas que você... Verdades de cunho lógico são de outra natureza. Você não usa ciência para provar a verdade de cunho lógico. Então, eu diria, em primeiro lugar, que usar ciência para provar ou desprovar Deus é um erro de objeto. Simplesmente, o objeto não se aplica. Até porque, usualmente, você está usando ferramentas de análise material para falar de um... Literalmente, de um objeto de análise material. Portanto, você não vai conseguir... Você não vai conseguir usar ciência para provar que... A igual a A. Que dirá para... Porque seria argumentar em círculo. Que dirá para provar que Deus existe. Então, esse seria o primeiro ponto que não é por aí. Daí, por isso que eu sempre acho um pouco louco... A perspectiva é mais comum... Não estou falando isso como essa polêmica religiosa, mas eu vejo que a linha argumentativa mais protestante ela é um pouco exótica para mim. Talvez da minha perspectiva mais católica, tomista, ela é meio exótica. Porque ela, em vez de ir para a metafísica, ela tenta entrar em uma discussão científica que eu, francamente, não acho que vai chegar em uma conclusão que Deus existe. Entendeu? Pela ferramenta que a galera está debatendo. Eu acho que simplesmente não é por aí que esse tipo de argumento não me convenceria olhando por aí. Isso eu acho que é meio coisa de protestante. Mas não estou falando como pejorativa relação aos protestantes, eu estou falando que não é incomum. E um dos motivos porque eu acho que acontece isso é porque na tradição católica tem uma discussão muito grande sobre metafísica. E a metafísica foi muito perdida como ferramenta de análise. E eu diria que o argumento fundamental para a existência de Deus ou todos os argumentos bons são metafísicos. Eles não são argumentos científicos, eles não são argumentos de cunho experimental porque não faz o menor sentido e eles são argumentos fundamentalmente de cunho metafísico. Bom, qual que é o argumento metafísico para a existência de Deus que eu acho fascinante? Então, primeira coisa, Aristóteles, quando ele vai discutir na metafísica, uma das grandes bases da metafísica é a discussão sobre atualidade e potencialidade. Então, atualidade nada mais é do que uma coisa que é efetivamente e potencialidade é uma possibilidade. Então, essa garrafa pode cair, ela tem a possibilidade de cair e ela está do jeito como ela está. Se ela cair, de fato, a atualização dessa potencialidade que é o que Aristóteles chama de movimento. Movimento para Aristóteles não é um movimento mecânico, né? Que a gente está acostumado no Newton e outros. O que ele quer dizer para o movimento, na verdade, o termo... Essa mudança aí, né? É, que é a passagem da potência ao ato. Então, essa garrafa, se ela não tivesse a potencialidade de cair, simplesmente não se aplicaria à queda dela. Portanto, a potencialidade não é total. No entanto, Aristóteles vai falar tudo o que nós percebemos do mundo está em movimento. Porque tudo o que nós percebemos está passando da potência ao ato o tempo todo. Todas as coisas sempre têm algo que era potencial e que está se atualizando. E essa é meio que a estrutura metafísica básica. Bom, só que aí nós vamos perceber um problema nessa cadeia. Por quê? Sempre que nós passamos da potência ao ato, nós precisamos de algo em ato anterior à potência. Então, a sequência PA não pode existir. Por que não pode existir? Porque, do contrário, eu teria que admitir a geração espontânea que acontece por nenhuma causa. Por que cai essa água? Por nada. Ela cai porque ela cai. Porque simplesmente potências podem se atualizar do nada. Do nada, uma coisa pode acontecer sem nenhum motivo. Não. Aristóteles fala justamente porque nada pode ser totalmente arbitrário. Arbitrário que eu quero dizer é sem uma causa. É necessário algo em ato anterior para que a potencialidade se atualize. Então, tem um outro ato externo ou interno, ou seja, vinculado à própria... Acontece alguma coisa que faz cair. Algo real é necessário para que a água caia. Se algo fosse só potência, não atualizaria. Então, a sequência natural não é PA. Ela é APA. Ou seja, um ato move algo de potencialidade para a atualização dessa potência. É o força igual a massa vezes aceleração. Pois é, uma série de coisas, Aristóteles argumentaria que mil coisas que você vai ver na realidade que você pode discutir de vários itens vão se encaixar nessa estrutura metafísica. Que a estrutura metafísica é meio até o próprio trabalho da inteligência. Bom, só que tem um detalhe, então, quando a gente olha o universo, toda a sequência causal imediata do universo precisa ter uma sequência causal. Uma coisa gera outra, uma coisa gera outra. O universo, como um todo, ele tem uma série de leis e processos e outras coisas que estão efetivamente em curso. Eles não são potência, eles são reais, eles estão em ato. O universo existe. Esse é um ponto de, uma das premissas do argumento. Dado que o universo existe e dado que a sequência está em curso, ela obrigatoriamente tem uma origem. Por que ela obrigatoriamente tem uma origem? Porque se eu falar que ela não tem uma origem, ela não tem uma causa. Se ela não tem uma causa, ela não existiria. Porque eu acabei de falar que para ter PIA, para atualizar a potência, precisa ter um ato anterior. Ora, o que é um ato anterior a toda a sequência de movimentos do próprio universo? Esse ato anterior, ele não pode ser estritamente material. Por que ele não pode ser material? Porque ele é anterior exatamente a um dos movimentos mais importantes que nós temos no mundo, que é a matéria. Por definição, se a matéria tem uma causa, a causa da matéria tem que ser anterior à matéria. Ele não pode ser espacial na maneira como nós imaginamos ou temporal da maneira como nós imaginamos. Por quê? Por definição, ele está causando, ele é anterior na tabela, aquilo que é espacial e aquilo que é temporal. Portanto, como ele é anterior na cadeia, ele não é nem espacial nem temporal. Mas aí é a quântica, né? Mas mesmo a quântica... Aí é a mecânica quântica. Mas mesmo que você... Sim, a mecânica quântica tem tudo a ver com isso. Mas veja que mesmo que eu insira vários elementos, todos os elementos que estão em movimento, eles vão me voltar para uma causa que tem que necessariamente não estar em movimento. Por quê? Se essa causa está em movimento, de qualquer nível, e a mecânica quântica claramente está em movimento em vários aspectos, se essa causa está em movimento para qualquer nível, eu novamente volto a P a A. Portanto, eu volto a necessitar de A para ocasionar a transposição de P para A. Como eu necessariamente preciso de A anterior para a transposição de P para A, em outras palavras, eu preciso da atualização dos movimentos, o ato original, que é o primeiro, ele não pode, por definição, estar em movimento. porque se ele estiver em movimento, ele quebra toda a sequência porque ele demanda um ato anterior, então ele não é o primeiro. Então, a partir do momento que eu introduzi qualquer... Mas tem esse primeiro? Essa que é a pergunta. Esse primeiro, ele é pela sequência... Ele existiu? Será? Não, não é que ele existiu. Em termos do que a gente está falando, todo elemento... Mas em termos da física, eu digo. Em termos da física, a gente não está fazendo análise física, é uma análise metafísica. Tá, tudo bem. A experimentação física, ela é totalmente independente disso. Eu acho impossível, sinceramente, chegar na conclusão que ele existe pela física. Eu acho que não tem nada a ver. Não, não. Deus, não. Mas eu estou falando o início de tudo que você falou. Mas esse início, veja, qualquer item que a gente introduza vai continuar persistindo o problema que eu estou falando. Por quê? Você fala que tem cordas, você fala que tem uma dinâmica quântica, você fala que você introduz qualquer item. Se esse item está em movimento, persiste o problema que eu falei. Por quê? Esse primeiro ato não pode estar em movimento. Ele também não é temporal e ele não é espacial. E não sendo temporal, espacial, ele também tem um outro detalhe. O universo tem um elemento de acaso. No entanto, o universo não é por acaso, porque ele também tem um elemento de ordem. Repara que o universo não é só acaso, ele tem ordem e acaso, os dois convivem. Aristóteles, bom e velho, fala isso. Ordem, acaso, não precisa necessariamente ter algo de inteligência por trás do acaso, isso é evidente. No entanto, ordem, por definição, é inteligência, a própria ordem é inteligência, no sentido de que a própria inteligência ordenar as coisas. Quando eu falo de um A original, um ser em ato, que os medievais muito belamente chamam de ato puro, pura existência, que não é material, que não é espacial, que não está em movimento, portanto, é eterno por definição, na medida que não está em movimento, que é princípio de ordem, porque a origem é toda a ordem do cosmos, esse é exatamente o conceito de Deus. Então, quando nós falamos em metafísica, da sequência, da passagem, da potência, o ato, eu sou obrigado a postular que Deus é a origem de todas as coisas, porque eu sou obrigado a postular que existe um ato puro na origem de todas as coisas, do contrário, o que eu estou afirmando? Se eu não admito esse ato puro, eu estou afirmando que existiu, em algum momento, uma passagem da potência, ou ato, que não teve causalidade alguma, em outras palavras. Fisicamente pode ser, né? Mas se eu postulo isso, entende? Eu quebrei o princípio da premissa. Então, como eu estou no argumento, se eu quebrar a premissa... Mas aí você sai da metafísica para a física, né? A física... Veja que a discussão aqui, quando a gente fala assim de geração do não tem nenhuma causa, a gente voltou para a premissa do argumento. A premissa do argumento é as coisas que acontecem têm uma causa. Ah, sim. É porque partiu dessa premissa, né? Claro, todo argumento parte de uma premissa. Se eu afirmo que as coisas não necessariamente têm uma causa, qual é o problema da quebra desse argumento e por que ele é um argumento tão bom? Eu coloco em xeque todo o conhecimento humano sobre tudo, mas não só todo o conhecimento humano sobre tudo, como a própria ciência. Porque se as coisas podem não ter uma causa, eu posso literalmente informar que a água caiu por nenhum motivo e não existe investigação sobre isso. Que é como o David Hill me falou que Deus não existia, não existe causa, não existe causalidade. Bom, mas aí o problema dessa argumentativa é que eu estou agindo contra a razão humana porque eu estou falando o seguinte, nenhuma causa. O John Lennox, que é um matemático, uma vez falou uma coisa fascinante. Você está andando na rua, você acha uma esfera, a esfera é super ordenada, super complexa. E aí você fala, o que é isso? Isso não é nada, isso não tem origem. Essa é a pergunta, essa é a afirmação mais anti-científica do mundo. Fala, cara, isso não é nada. Se você só falar que a esfera é o universo inteiro, não muda a pergunta, ela só continua maior. Então, o que eu diria? É que a prova, tem um livro maravilhoso, recomendo fortissimamente, fortissimamente para quem quiser se aprofundar nesse tema, a prova da existência de Deus, que é a prova do primeiro motor imóvel, que é essa que a gente falou, ou seja, toda sequência do universo precisa ter uma origem, essa sequência é ato puro, ela é extremamente fantástica. O livro do Edward Fazer, que aliás é filósofo da ciência também, baita cara, chama Refutando o Neoteísmo, A Última Superstição, dois pontos, Refutando o Neoteísmo. E o que eu acho maravilhoso do Fazer, que eu acho melhor do que a maior parte dos argumentadores sobre esse assunto, é que ele resgata, primeiro que ele entende ciência, portanto ele não perde o tempo dele usando uma argumentação circular para falar disso, porque, veja, por definição física é o estudo da natureza, não tem outro negócio. Se eu estou falando da origem da natureza, o estudo da natureza não vai me entregar uma resposta da origem da natureza. Só uma análise lógica que a gente está fazendo é uma análise lógica pura, a gente não está usando experimento, experimento algum vai me mostrar isso. Só a lógica pura vai me aventar. Quando eu li e entendi isso, falando agora de um ponto de vista pessoal, eu olhei e falei, caramba, calma, deixa eu entender, eu parei assim, todo o meu negócio eu parei e falei, calma, 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 calma. Para meu choque, uma grande parte de pessoas na história da humanidade se convenceram por esse mesmo argumento e esse argumento está circulando aí a tal. Eu empilhei livros ateus, vários, comecei a empilhar vários. Comecei a tentar um bom argumento para refutar as cinco vias de São Tomás, não um bom argumento para outras vias piores. Quanto mais eu achar, eu falo, cara, não tem uma desgraça de um argumento que está indo nessa linha, entendeu? A galera vai por outras vias, vai por outros caminhos, mas o bom e velho São Tomás ninguém está batendo. E na medida que eu fui empilhando, eu comecei a reparar uma coisa e empilhei outros tantos argumentos para quem riu da palavra prova, a prova em sentido metafísico é diferente de prova em sentido científico. A gente está usando outra terminologia. aqui que a gente está falando de metafísica. A gente não está falando de... Isso aqui não é ciência, isso aqui é metafísica. São áreas do conhecimento separados. Por isso que o que eu estou propondo aqui é, eu não estou propondo prova nenhuma para a gente de Deus científica. Estou até absolutamente cético da possibilidade de tal prova. Estou propondo uma prova metafísica, uma outra coisa. Aí eu empilhei os livros ateus, vários, Dawkins, a galera toda, eu comecei a ler. E eu empilhei outros livros cristãos, desses que eram de linha metafísica. Eu comecei a ler e falei, cara, tem um problema aqui para mim. Os livros ateus que eu estou lendo conhecem o argumento e incito as pessoas a lerem esse livro do Fazer fortemente. Os livros ateus que eu estou lendo conhecem o argumento, não conhecem o argumento cristão, mas os livros cristãos conhecem o argumento ateu. Eu falei, pô, alguma coisa está errada nessa história, porque nunca no livro ateu eu estou vendo um argumento cristão bem colocado. Argumento cristão que eu falo na verdade é um argumento metafísica que vem de Aristóteles. Essa demonstração que ele está falando está na metafísica de Aristóteles. Não foi criada por ninguém cristão e anterior ao cristianismo. Lembrando que Sócrates, Platão e Aristóteles concluí que existia um Deus único. Sem cristianismo, sem fé, sem nada, por meio da razão natural falar, cara, a única possibilidade é que existe um Deus único. Então isso aqui é independente da fé da pessoa. Eu particularmente sou uma pessoa que tem fé, mas isso não prescinde da fé. Claro, de uma maneira muito notória, o padre Coppola, que escreveu a história da filosofia, reiterou esse debate com o Bertrand Russell de uma maneira muito notória no começo do século XX. E aí eu fui assistir e entrei numa coisa, Sérgio, porque é o seguinte, eu comecei a ler tudo para me provar errado. Porque eu falei, cara, se alguém provar que esse argumento tão simples que eu acabei de falar, mas ao mesmo tempo belo, porque a simplicidade também é beleza em termos científicos, que esse argumento está lá no Feito, está lá em São Tomás, que está literalmente na Suma Teológica, texto medieval, Idade das Trevas, está lá escrito, mas está na Metafísica de Aristóteles. Se alguém me provar esse argumento errado, beleza. Eu não preciso acreditar. Eu estou a... Aí você está tentando. Eu estou há 32 anos esperando alguém me provar esse argumento como errado. E nesse tempo, não só eu fui descobrindo que esse argumento não tem uma boa refutação, como na verdade uma maneira só fala assim, a Metafísica não existe, causalidade não existe, as respostas contam piores do que a encomenda, sabe, na minha leitura. Entendi. Aí eu me tranquei em casa, eu me converti literalmente assim, eu descobri a palavra do decente de Deus, eu me tranquei em casa com a Suma Teológica e eu falei, eu vou refutar isso aqui porque daí eu não preciso acreditar nesse negócio. E debate interno sério, porque eu levo a sério isso. Inclusive, na internet, as pessoas adoram polêmicas sobre isso. Eu sou muito aberto, se alguém provar que eu estou errado, eu mudo. Inclusive, eu renuncio a crença em Deus facilmente se alguém demonstrar que o que eu acabei de falar está errado, eu realmente renuncio. Tranquilidade total. É só a pessoa me demonstrar, falar, Guilherme, está errado por isso, 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 é por isso que o erro está aqui, é por isso. Novamente, estou há 12 anos nessa. E aí, quando eu comecei a me chocar que ninguém sequer endereça o argumento de uma maneira boa, eu falei, cara, me tranquei na Suma Teológica. Sabe qual o problema? Quanto mais eu lia São Tomás, pior ficava. Pior ficava para o meu lado, entendeu? Não para o lado de São Tomás. Eu falava, cara, esse cara está mais inteligente que eu, o cara está manjando do que está rolando aqui de uma maneira muito pesada e o que ele está falando tem uma coerência que eu nunca vi antes na minha vida como uma pessoa. Então, eu lendo aquilo, eu falei, cara, Deus existe. E aí, eu saí dali e falei, agora eu preciso... Bom, e que também, vamos lembrar, a conclusão predominante na história da civilização é Deus existe. a conclusão exótica é a nossa. A nossa é exótica. A nossa, o que eu quero dizer é a da nossa cultura contemporânea. Muito da nossa cultura contemporânea também está falando que sexo biológico não existe. O que me leva a que é a nossa cultura contemporânea também tem vícios intelectuais. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado, é meu merréco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. A gente faz um programa